Olá, muito bom dia pra você terça-feira de nevoeiro aqui em Manaus, né? Depois do forte calorão e a forte chuva de ontem à tarde também, hoje a cidade amanheceu realmente com muita neblina, né? Aqui na capital do Amazonas não dava pra enxergar muita coisa não, viu gente? A gente vai trazer aí os destaques, né? Tudo que aconteceu na madrugada, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Nossos repórteres já estão nas ruas aí desde cedinho pra trazer muita informação pra você nessa terça-feira aí de neblina, dia 17 de setembro de 2019. Olha, a gente vai trazer as atualizações sobre o acidente aéreo que aconteceu ontem, né? Fez 10 vítimas aqui na capital do Amazonas. O aeroporto acabou sendo fechado aí por algumas horas pro resgate das vítimas. A gente vai mostrar também essa situação do nevoeiro aqui na cidade. Choveu granizo no interior do Amazonas, por isso a gente também vai falar da previsão do tempo, né? Saber se vai chover, se vai fazer sol, como é que vai ficar aí esta terça-feira aqui na capital do Amazonas. Você também vai poder mandar suas fotos hoje, né? Pra gente te conhecer, tomar esse café da manhã gostoso aí com você, né? Te conhecer de vários bairros de Manaus, também de vários municípios do interior do Amazonas. Durante todo o nosso jornal, durante todo o nosso programa, a gente vai mostrar aí em todos os blocos, antes do intervalo, a sua foto, né? Te conhecer e saber de onde você está falando com a gente. A gente vai... a gente começa o programa agora. Não sai daí que eu já volto com informação pra você ao vivo. Bom dia mais uma vez. Como eu falei hoje, foi bem difícil ver a cidade, né? Nas primeiras horas da manhã, um nevoeiro tomou conta aqui da capital do Amazonas. Você vê aí imagens. Qual é essa avenida aí, produção? Imagens dos nossos telespectadores, né? Que mandaram pra gente aí... Onde é, Pachinho? Djalma Batista. Tá aí, ó. Djalma Batista, uma das ruas de principal acesso ao centro de Manaus. Amanheceu desse jeito, assim, ó. Com pouca visibilidade, né? A gente não dá pra ver como é que tá lá fora, mas nossos repórteres já estão lá pra mostrar daqui a pouquinho pra você. E a gente, realmente, aí imagens do prédio, aí, na verdade, essas imagens eu fiz aí do meu prédio, ali no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, que realmente não dava pra ver a cidade, né? Amanheci assustada hoje com esse nevoeiro aqui em Manaus, né? Há muito tempo, algum tempo, na verdade, que a gente não via aí um cenário como esse. Está aí mais imagens da Avenida Djalma Batista, nossos telespectadores mandaram aqui pra gente já nas primeiras horas da manhã, né? Olha, a gente vai ver agora como é que tá agora, tem ao vivo? Vamos, imagens ao vivo lá da Avenida Mário Ipiranga pra saber como é que tá, tá aí, ó. Agora já deu uma clareada, né? Graças a Deus, uma visibilidade aí bem melhor, pessoal praticando atividade física aí, ainda tem o nevoeiro. A gente vê ali no fundo da imagem, ali, ó, atrás do prédio, que o nevoeiro ainda ocorre, mas agora com bem mais visibilidade do que a gente mostrou agora há pouco nos vídeos, né? Das primeiras horas da manhã, ainda da madrugada, agora realmente os motoristas já podem ter um pouquinho mais de visibilidade, né? Graças a Deus aí pra evitar, inclusive, acidentes. Olha, gente, lá em Nova Olinda do Norte, um forte temporal provocou um caos na cidade. Pra se ter uma ideia, choveu até granizo, é isso mesmo. Vamos ver. Os moradores registraram o momento que a forte chuva caiu em Nova Olinda do Norte. O vento era tão forte que telhados foram arrancados e as ruas alagadas. Choveu até granizo. Segundo informações dos moradores, a chuva começou por volta de meio-dia e durou cerca de três horas, mas o suficiente para causar estragos em toda a cidade. Apesar da forte chuva que caiu no município, a Defesa Civil registrou apenas danos materiais. Olha, você viu que lá em Olinda do Norte choveu granizo, agora eu vou saber como é que vai ser o clima lá em Presidente Figueiredo, na Terra das Cachoeiras, nessa terça-feira. Vamos ver? Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia pra você que acompanha o 6 Horas de Notícias. O calor deu uma trégua, Mariana, aqui na cidade. Como podemos observar, o tempo amanheceu nublado, com possibilidades de chuvas em áreas isoladas. Eu falo aqui da Igreja da Matriz, onde lá no fundo nós podemos observar a Santa Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira aqui da cidade. O tempo desse jeito pede uma cama, mas muita gente tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia. E segundo informações do CIPAM, a mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 34. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Salva a terra, pede uma cama, mas a gente tem que trabalhar, tem que ir pra escola, enfim. Agora eu vou pra Manacapuru, pra saber como é que tá o clima por lá, nessa terça-feira. Marcelo Barreto traz as informações pra gente, na tela dos 6 Horas. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias. Nós estamos falando aqui em frente do CAIS, do município de Manacapuru. A previsão do tempo para a princesinha do Solimões é de céu nublado a nublado. A temperatura máxima é de 33 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. Agora a gente vai pra Parintins também, pra saber como é que vai ser o clima hoje, na terça-feira. Vamos ver aí como é que vai ficar o clima lá na terra dos bombais. Olá, Mariana. Olá a todos. Mariana, eu estou aqui na orla do bairro da União, zona sul de Parintins. Você nota que já não tem mais tanta água assim, né? Iniciou o período da vazante, mas no período que está cheio, é uma área muito bonita de se visitar. Bom, falando de vazante, falando de calor, a terça-feira em Parintins será quente. 34 graus é a máxima, 24 graus a mínima, com chuvas isoladas em algumas partes do nosso município, tá certo? Ou seja, quente a beça novamente, Mariana. Volto com você. Aí não dá trégua, né? Quente a beça lá em Parintins. Olha, gente, agora a gente vai saber mais previsões do tempo, não apenas na capital, mas em alguns municípios do interior do Amazonas. Aí, Manaus amanheceu com nevoeiro e a previsão é de chuva, mínima 24, máxima 34 graus. Em São Paulo de Olivença também tem chuva, mínima 23, máxima 29 graus. Em Japurá, tempo nublado, mínima 24, máxima 34 graus. E em Pauini, no interior do estado, também a previsão de tempo nublado, mínima 22 e a máxima 36 graus. Olha, a gente saiu de um sol, assim, de um calor daqueles, né? A gente tá no verão amazônico, esses três meses do ano aí, agosto, setembro, outubro, são os meses mais quentes do ano. E aí, ontem à tarde, no final da tarde, deu uma chuvinha, deu uma trégua e aí a gente, todo mundo estranhando, né? O pessoal aqui na TV chegou com frio hoje, com esse nevoeiro aí da madrugada. Vamos ver como é que vai ficar aí para os próximos dias. A gente fala da queda do avião de ontem aqui na capital. As dez vítimas do acidente aéreo ocorrido no início da tarde, né? Dessa segunda-feira, lá nas proximidades do Aeroporto Internacional de Manaus. Elas foram hospitalizadas com fraturas e queimaduras. Uma das vítimas teve traumatismo crâniano. Vários voos tiveram que desviar a rota porque o aeroporto teve que ficar fechado até o fim do resgate. Em frente ao ponto de resgate, familiares das vítimas aguardavam por notícias. O vai e vem de ambulâncias deixava todos que assistiam a retirada dos passageiros ainda mais angustiados. Estava presa as ferragens, porque ela estava com a perna quebrada, né? E ligou desesperada, aquele desespero todo. Aí a titia pegou e acionou o pessoal do trabalho dela. Aí foi quando vieram para o aeroporto, que não sabiam ainda. Não sabiam. Aí vieram saber depois que o pessoal deu as notícias aí. Passageiros e tripulação foram resgatados um a um. Dez pessoas estavam no avião monomotor modelo Cessna Caravan, de prefixo PT-MHC. A fabricação da aeronave data de 1996. O voo saiu de Manaus com destino a Maués no início da tarde desta segunda-feira. O mau tempo obrigou os pilotos a retornarem ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ventos fortes, chuvas contra o voadas e a baixa visibilidade estão entre as possíveis causas do acidente. Nesse momento a gente vê a aeronave da Força Aérea Brasileira sobrevoando a área. Já com um dos resgatados, agora o helicóptero começa a descer. Inclusive com a vítima dentro, para que ela possa ser colocada agora nesse exato momento dentro de uma ambulância. E aí ser direcionada para um hospital. Uma das vítimas já sendo retirada, a gente mostrando esse exato momento. Nesses vídeos divulgados nas mídias sociais é possível ter uma dimensão da área do pouso forçado. A única forma de ter acesso aos passageiros foi por via aérea. Depois de três horas de trabalho, o helicóptero da Força Aérea Brasileira finalmente deixou o local. O pessoal desse veículo aqui é familiar de uma das pessoas que foi resgatada agora há pouco. Já foi para o hospital, eles estão indo. Já estão sendo inclusive orientados pelos bombeiros. E ali à frente, olha, mais uma ambulância está saindo em direção ao 28 de agosto. Até agora, quatro vítimas já foram resgatadas. No voo da companhia aérea Truflex, estavam os funcionários do governo do Amazonas, Francisco Pereira de Souza e Ivane Agostinho da Mota, os contabilistas da Prefeitura de Maués, Dário Teixeira Souza, Dilson Marcos Kowalski e Ricardo Laurentino Coba, e o copiloto André Neves. O nome do piloto e de outros três passageiros ainda não foram divulgados. O estado de saúde das vítimas que ficaram presas à fuselagem da aeronave também não foi divulgado. Que triste, né? O Alex Costa acompanhou aí de perto ontem esse resgate das vítimas da queda do avião aqui nas proximidades do Aeroporto Internacional de Manaus. A gente vê aí as famílias, é claro, num estado aterrorizante. A queda de um avião realmente traz muitos traumas. Você vê aí os familiares chorando, essa agonia toda, aeroporto fechado. Ontem realmente esse acidente chocou a capital do Amazonas. Eu vou agora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que vai trazer para a gente atualizar o estado de saúde das vítimas. A gente também vai falar sobre as atualizações. Oi, é o Seis Horas Notícias dessa terça-feira. Mariana, olha, realmente muito triste, né? Uma situação complicada, né? Esse acidente. Todos nós ficamos bem apreensivos com toda essa situação, acompanhando ali as reportagens, né? As notícias que vinham chegando em relação a esse acidente. Felizmente, né? Não houve vítimas fatais. Algumas pessoas ficaram feridas, né? Algumas pessoas foram encaminhadas para alguns hospitais aqui do estado, né? Outras para hospitais particulares. Eu vou falar agora cada um, cada vítima, né? Que foi para cada hospital. Foram duas pessoas para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. A Maria Cristina Magalhães, de 51 anos. Ela estava como suspeita de trauma no tórax e também na bacia. O Antônio José Maciel de Oliveira, de 60 anos, ele teve uma contusão na perna também. Está no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Aqui, no 28 de agosto, três pessoas foram atendidas. Uma delas, inclusive, ontem mesmo já levou alta, né? Estava num estado bem estável de saúde, né? O Ricardo Lorentino Coba, de 35 anos. Outras duas pessoas seguem internadas. O Dilson Marcos Kowalk, de 56 anos, ele teve algumas queimaduras pelo corpo e também uma fratura. E a Divete Nunes Magalhães, de 45 anos, teve uma fratura na perna. Agora, também foram para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, o piloto do avião, o Marcos Antônio Moussardo. Ele foi a vítima que foi mais afetada com esse acidente, Mariana. Porque, como ele estava bem na frente, né? Ele recebeu ali todo o impacto da queda. Ele está sendo atendido no João Lúcio, né? Com fratura na perna. Até o momento, essas são as informações que a gente tem do estado de saúde dessas pessoas. Também, no hospital e pronto-socorro João Lúcio, foi atendido o Dário Teixeira, de 35 anos, que ainda estava em avaliação clínica, né? Para saber o estado realmente de saúde. As outras duas pessoas, elas foram encaminhadas para hospitais particulares. A gente ainda não tem informações do estado de saúde dessas pessoas, exatamente. Mas, o que a gente sabe é que, felizmente, Mariana, não houve aí vítimas fatais. E, até o momento, a situação de cada pessoa é estável, né? Está com uma situação de saúde estável. Ninguém está com risco de morte. É isso que conforta, gente, né? Mas, realmente, é uma situação complicada. Vai ser apurado, realmente, a causa desse acidente. E a gente vai continuar acompanhando para trazer as informações para os nossos telespectadores. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara Mitoso. Ao vivo, assim, da frente do 28 de agosto, trazendo as informações sobre a atualização do estado de saúde das vítimas desse acidente aéreo, né? Que ocorreu aí ontem, na tarde de ontem, aqui nas proximidades do aeroporto de Manaus. Um acidente com um avião de pequeno porte, onde estavam também funcionários aí do governo do estado, né? Felizmente, como disse a Bárbara, não houve vítimas fatais, né? Graças a Deus não houve vítimas fatais. No decorrer da nossa programação, também hoje, no decorrer do dia, nós vamos informar como é que estão as investigações, né? Ainda não se sabem as causas desse acidente, né? Se realmente foi uma falha do piloto, se realmente foi um problema mecânico. Mas nossos repórteres, nós estamos apurando aí, essas investigações estão sendo feitas. E a gente vai informar durante toda a nossa programação. Eu vou com a Cheia V na Nascimento, é isso, produção? Ontem, nós tivemos aí uma paralisação de 20% da frota. Dessa vez, o problema não foi uma greve dos rodoviários, foi uma greve feita pelas empresas de transporte coletivo aqui em Manaus, que dizem não ter recebido o subsídio aí da prefeitura. E hoje, a frota continua reduzida aqui na nossa capital. Então, quem vai para a escola, quem vai para o trabalho de ônibus, a maioria da nossa população precisa do transporte coletivo. Realmente, hoje, vai ser um dia bem complicado. Cheia V na Nascimento traz para mim as informações ao vivo. Bom dia, Cheia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao Seis Horas Notícias. Exatamente, Mariana. Hoje deve funcionar em horário de sábado e a porcentagem de veículos que vai rodar na cidade ainda não foi divulgada. Mas a frota está reduzida. Lembrando que ontem, apenas 83,5% das frotas rodaram na cidade e as outras 16,5% não rodaram. E segundo o sindicato, é pela falta de combustível, como você disse, que as empresas disseram que não receberam repasse do valor para colocar o combustível nos ônibus da cidade. Lembrando que a prefeitura, em nota, informou que o repasse é feito semanalmente e desta semana foi repassado. Mas o grupo de intervenção só pode ter vir após os 90 dias de paralisação, mas que o caso todo está sendo investigado para que as medidas sejam tomadas e as frotas voltam a rodar normalmente. Lembrando para você que está em casa, saia mais cedo para não se atrasar porque as frotas de hoje estão reduzidas em horário de sábado. A porcentagem não foi divulgada, como eu disse anteriormente, mas fique atento aos horários dos ônibus. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Che. Que triste para a população. Tomara que esse impasse seja logo resolvido aí entre a prefeitura de Manaus e também as empresas de transporte coletivo para que a população não possa sofrer. A gente vai estar informando, nossos repórteres continuam nas ruas para apurar essas informações e é assim que a frota estiver 100% funcionando, com certeza nós vamos informar aqui em primeira mão. E olha só, gente, a TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá só uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Você viu como é super fácil sintonizar? Ajuda aí o vizinho, a tia, a mãe, traz toda a família para ficar ligadinha na tela da TV em Tempo aqui no SBT Amazonas. Olha, gente, Manaus completa 350 anos, né? No mês que vem para comemorar com você. A TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta aí uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas. É claro, a gente abre espaço para que o povo manauara diga qual a cidade que quer para o seu futuro. É o nosso quadro Manaus do meu futuro. Bom, Manaus do meu futuro é uma Manaus com as ruas mais asfaltadas, sem buracos, porque fica muito ruim estar transitando por aí com as ruas todas esburacadas. Então, vamos melhorar essas ruas da cidade. Vamos melhorar, né? Você também pode enviar seus vídeos dizendo a Manaus que você quer, com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade. Envie o seu vídeo no formato horizontal, assim com o celular deitadinho, viu? Você vai falar seu nome, seu bairro e a frase é Manaus, o meu futuro é reticências. Você vai enviar para o número 993276649, é o nosso WhatsApp, 993276649. E é claro, vai participar com a gente. Você vai ver a seguir, homem é preso, suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos de idade. A irmã da vítima de sofrer abusos há pelo menos 7 anos. A gente vai com imagens de trânsito agora de onde? No centro de Manaus. Atenção motorista que passa pelo centro de Manaus. Você vê imagens ao vivo aí na região central aqui da nossa capital. Trânsito fluindo, por enquanto. São seis horas. Qual o horário agora, produção? Seis e vinte. Não sai daí que a gente volta já, já. Atenção motorista que passa pelo centro de Manaus.